A época mais doce e divertida do ano, você vive aqui no Shopping China. São milhares de opções para você viver uma Páscoa inesquecível e cheia de surpresas. E olha quem eu encontrei aqui para me acompanhar nessa super aventura. Nesta Páscoa, o Shopping China preparou uma super promoção rechada de descontos. As melhores marcas de chocolates do mundo, reunidas em um só lugar. E não para por aí. A cada 500 dólares em compras, você ganha uma raspadinha como esta e concorre a prêmios instantâneos. Venha viver uma Páscoa recheada de emoção, sabor e alegria. De 9 a 17 de abril, Páscoa premiada é aqui no Shopping China.